Por conta da longa estiagem no estado, o Instituto Água e Terra, o IAT, estabeleceu uma nova portaria que restringe a atividade pesqueira no Paraná. Quem traz os detalhes para a gente é a Jaqueline Boren, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Gizá e todos que nos acompanham no Paraná em pauta. O destaque hoje é que o Instituto Água e Terra estabeleceu uma nova portaria restringindo a atividade pesqueira no Paraná. A medida abrange as bacias hidrográficas do Rio das Cinzas, do Ivaí, do Itararé, do Piquiri, do Pirapó e do Tibagi e se dá em razão no período crítico de escassez hídrica em decorrência da longa estiagem no Paraná. O texto também proíbe o transporte de pescados sem a devida comprovação de origem nessas áreas. Apesar da nova portaria ampliar a restrição para duas novas bacias, a do Itararé e do Pirapó, o texto é mais abrangente nas ressalvas. Além de liberar atividade para pescadores profissionais que trabalham no Rio Ivaí, a normativa permite que pescadores amadores pratiquem o chamado pesque e solte, no trecho demarcado de aproximadamente 163 quilômetros, do Ivaí, entre o Porto de Areia, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, até a confluência do Rio Keller, em Itambé, na região noroeste. Para mais detalhes, basta acessar o site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã!